E aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite! Tudo já com vocês? Galera, passando aqui para reforçar que hoje tem Vivences Days Vivences Days lá em Brumado, Bahia E quem está fazendo essa cobertura toda é meu amigo ClodoSat1000 Valeu Clodo, um forte abraço passando aqui para convidar todos vocês Participarem, né, desse evento maravilhoso Que esse evento é feito todo especial para você instalador do meu Brasil Vivences Days é um dos melhores eventos da Vivence Não tem nem dúvida disso Um forte abraço a todos vocês Mas passando aqui para reforçar o pessoal do Antenas e Cia O pessoal do Passeio da Migração Passeio da Migração 1, Passeio da Migração 2, 3 Reforçar também com o pessoal de todos os distribuidores do Brasil inteiro Participar desse Vivences Day aí, não tem nem dúvida disso Um forte abraço a todos vocês Sinta-se abraçado, convidado para mais um Vivences Day Vivences Day hoje em Brumado E quem está fazendo a cobertura é o meu amigo ClodoSat ClodoSat 1000, diretamente de Brumado, Bahia Beleza? Vai ter muito prêmio A festa está maravilhosa Feito especial para você, instalador do meu Brasil Beleza? Quero convidar todos vocês A partir de agora, às 9 horas, está começando O Vivences Day aí, com cobertura do meu amigo Clodoaldo ClodoSat 1000, valeu! Um abraço a todos vocês, obrigado pela presença, tá gente? Instalador do meu Brasil, valeu! Vamos instalar o VXApp Sim, Patrick, para ativar, fazer reforço final e ver a garantir o receptor Isso, o VXApp da Vivences Sim, Patrick, o VXApp da Vivences VXApp, o novo aplicativo da Vivences VXApp da Vivences Vivences